Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. A Anvisa divulgou nota agora há pouco informando que recebeu comunicado de suspensão dos testes da vacina contra a covid-19 do laboratório AstraZeneca, uma vez que o Brasil é um dos países do mundo que participa da pesquisa. O laboratório informou que o estudo será interrompido temporariamente até que o evento adverso grave observado num voluntário no Reino Unido seja investigado. A Anvisa informa também que no Brasil não há relato de eventos adversos graves em voluntários. A agência já está em contato com o laboratório para o acesso a todas as informações e interlocução com outras autoridades de medicamentos no mundo. O objetivo é verificar se, de fato, o efeito inesperado tem relação com a vacina aplicada. Como órgão regulador, o papel da Anvisa é justamente validar a segurança das vacinas que estão sob estudo no Brasil. A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, notificou as principais empresas e associações ligadas à produção e distribuição de alimentos da cesta básica. Supermercados e cooperativas terão cinco dias para responder aos questionamentos e explicar a alta de preços dos produtos como o arroz e o óleo de cozinha. Caso haja indícios de aumentos injustificados, eles irão sofrer sanções e poderão pagar multas que chegam a 10 milhões de reais. Além disso, a Senacom convidou representantes dos Ministérios da Economia e da Agricultura para que juntos discutam medidas para combater o aumento dos alimentos. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo, está reunido neste momento com o presidente Jair Bolsonaro, debatendo os preços dos alimentos. E vem aí um novo jeito de mandar, de receber e realizar pagamentos. Eu estou falando do PIX, um novo sistema criado pelo Banco Central e que vai estar disponível a partir de novembro. As empresas serão grandes beneficiadas com o PIX e, por consequência, os consumidores. Veja na reportagem de Selma Dias. As movimentações financeiras das empresas hoje estão restritas ao horário de funcionamento dos bancos e ainda tem o prazo de compensação. O pagamento de um boleto, por exemplo, pode demorar até três dias para cair na conta do fornecedor. Uma transferência entre bancos diferentes leva até 30 minutos para ser concluída. Com o novo meio de pagamento, o PIX, essas movimentações financeiras podem ser feitas pelo celular a qualquer hora do dia. Devem durar no máximo 10 segundos e com um custo bem menor. E na hora de receber dos clientes, o PIX será uma alternativa aos boletos e cartões de débito ou crédito. Há um instrumento que faz com que a gestão do fluxo de caixa atinja um novo patamar de eficiência. Menos custo significa mais margem para quem está de um lado e menos preço para quem está do outro. Então, é uma ferramenta que vai proporcionar essa mudança. A novidade chega no momento em que o Brasil registra crescimento de transações digitais por conta da pandemia. Empresas grandes e pequenas passaram a vender também pela internet. Com o PIX, a partir de novembro, essa tendência deve ser fortalecida. O PIX vem para isso. O PIX vem de uma maneira célebre, barata, de tecnologia avançada. Enfim, ele vem melhorar a vida da micro e pequena empresa, do micro e pequeno empreendedor individual. Além das empresas, a ideia é beneficiar também os consumidores, que vão poder escolher a melhor forma para movimentar o dinheiro. Eu gosto muito de comprar pela internet, então, para mim, é uma ótima vantagem. E eu não vejo a hora de experimentar. Se é algo que vai beneficiar o nosso consumo e vai diminuir os custos, só pode ser bom. Um sistema digital lançado pelo Ibama vai controlar a retirada de madeira, rastreando desde a origem e combatendo o desmatamento ilegal. Isso porque, a partir de agora, as árvores serão 100% identificadas por geolocalização por meio do Sinaflor+. Além de prevenir fraudes, o novo sistema é mais transparente e dá mais segurança para quem trabalha com a madeira legal. Para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, este é mais um passo para avançar no combate ao desmatamento. O Sinaflor+, já é um grande avanço para ter mais certeza sobre o volume de madeira cortada e também a sua origem, inclusive com a determinação geográfica do local de onde foi retirada. O governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também seguindo as nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Nos vemos na próxima edição. Até lá.